Bem pessoal, aqui a gente tem um Gatorade Coreway 3, uma placa-mã integrado, 4 GB de memória e SSD. Vocês vão estar vendo no vídeo a descrição, então vamos lá. Ele é completo. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD. Vou tirar a fonte aqui e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem comandar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Vamos lá para o vídeo. Deixa eu só aumentar o brilho, então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador é o Intel Corel i3-3217U, integrado na placa-mãe, 1.8, 4 GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 120 GB com gravador de DVD. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Ele tem câmera embutida, ali a luz acesa, microfone, funcionando tudo normal. Vamos dar uma olhadinha na bateria. Aqui está a bateria dele, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Rootona 2 a 3.0. Rootona 2 a 3.0. Obrigada. Então vamos testar a internet. Rootona 3 a 3.0. E aí kungา a 21 tempo. Agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, deixa eu aumentar o brilho, a parte interna do aparelho não tem nenhum detalhe, está bem conservado, tudo testado, tudo funcionando, a parte externa do aparelho está bem conservada, tem algumas marcas de uso, deixa eu ver se no reflexo dá para ver, deixa eu tirar o brilho, aqui tem algumas marquinhas de uso, nada que afeta o desempenho, é um aparelho bem fino, aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, rede e VGA, então está aqui, está aqui a descrição do produto, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, está ali o ano, se você gostou do aparelho entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, se estiver no Facebook, na barra pesquisa em cima, é só escrever notebook, já vai aparecer todos os notebooks à venda na página, então o meu diferencial é dois, todos se estiver com o tema do Shurek, é os meus computadores e também o preço, pode comparar, não tem igual. Já no YouTube eu vou deixar o link, basta clicar no link, vai direto para o meu canal, se inscreva no meu canal, assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.